E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você entende como entender a movimentação do gráfico de uma forma correta, compreender as movimentações de forma lógica, para que você saiba o momento exato de fazer uma entrada de compra, para uma entrada de venda. Todas as vezes que você vê a possibilidade do trade, da movimentação do gráfico, é o momento onde você tem para fazer os seus trades. Isso requer o quê? Capacitação técnica para você entender o que o gráfico está fazendo. Eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, você aprende justamente a análise gráfica, você aprende justamente, tecnicamente, entender o mercado, entender a movimentação do mercado, compreender o porquê que o ativo quer fazer um movimento, para você fazer os seus trades. Uma questão simples e normal do mercado, que ele se movimenta todos os dias. Uma vez que você aprende a como ler o gráfico e saber operar as regiões de suporte e resistência e as tendências, você começa a compreender, então, o mercado com uma nova visão. E isso é importantíssimo. Isso é que 95% das pessoas não fazem. Está lá, entrada perfeita. Cadu, por que essa entrada que você fez, essa entrada nessa região? Se você entendeu o que eu fiz aqui, eu marquei um suporte, ponto de entrada, e marquei uma resistência que era onde até uma tendência podia ir. Como eu já falei para vocês que o mercado cambial é um mercado de interbancário, você vai sempre ver uma instituição pegando o dinheiro de um ponto A, por exemplo, e levando para um ponto B. O gráfico, por exemplo, ele chegou aqui, nesse ponto A. Ele chegou nesse ponto A. Qual que é a ideia desse gráfico? Qual que é a ideia desse gráfico? Esse gráfico é continuar comprado por enquanto. Tanto é que você vê o movimento de uma tendência de alta. Mas como que ele vai pegar e vai continuar rompendo regiões e fazendo movimentação? Então, o que o institucional faz? Ele sai do ponto A e vem aqui para que ponto? Ponto B. O que tem no ponto B que faz o institucional vir buscar o dinheiro aqui? A liquidez do mercado. Então, esse movimento, saber ler esse movimento para entender que ele sai de um ponto A, vai para um ponto B, para que ele consiga ter combustível para continuar um novo movimento, é que vai fazer a razão da movimentação do mercado, a causa da movimentação do preço. E não ficar só olhando o preço. Ah, Cadu, mas ele não pode descer aqui e buscar essa outra região de liquidez lá embaixo? Claro que pode. Porque depois ele pensa fazer o quê? Em subir com o movimento do gráfico. Então, essa movimentação que o gráfico faz, lógica, é que você precisa entender. E como que você entende isso? Estudando. Estudando não tem outra forma. É um processo de estudos, onde você vai entendendo como é que o gráfico se movimenta, você vai entendendo como o gráfico rege, como as movimentações são feitas, e você compreende esse movimento. Inclusive, aqui, eu fiz a entrada, comprado nessa região, entendendo qual é a movimentação que está sendo feita, depois de um padrão de vela como esse. Então, eu vi toda a movimentação, saber ler o gráfico nas regiões corretas para fazer a sua entrada, ou na melhor região para você fazer a sua entrada, e aplicar um padrão no momento correto da entrada. Inclusive, eu deixo aqui inteiramente grátis este book sobre padrões. de vela. Padrões que você pode utilizar aí nas suas entradas. São 36 páginas. Inclusive, está aqui. O mesmo padrão que eu utilizei aqui, o mesmo padrão que eu utilizei aqui, ele está aqui. Está vendo? Então, você pode entrar aqui, estudar sobre esses padrões, fazer o download. Para você ter acesso a ele, é muito simples. Basta você acessar aqui os links que estão nos meus canais, no meu canal do YouTube, aliás, ou abaixo aqui das videoaulas, e você vai no canal do Telegram. Quando você chegar no canal do Telegram, você vai abrir o canal do Telegram, você vai ver na mensagem fixada aqui nas postagens, tá? Não é nem em arquivo e nem em mídia. É nas postagens. A mensagem fixada está aqui. Você vai clicar sobre o e-book, sobre o desenho dele, vai abrir dois links, e nos links você escolhe qual você quer baixar. Dos dois links aqui, os dois você tem acesso. Aqui dentro você vai ver os alunos como o Marlos, mandando aqui uns treinos que ele estava fazendo. Você vai ver a Raquel aqui batendo o método, ela explicando, fez 14x0, 6x0, foi de 50 para 178, estudando treinamento, acompanhando as aulas do YouTube. A Raquel dá todo um testemunho dela aqui. Você vê as aulas que eu subo para o YouTube, para você não perder nenhuma. Marcelo batendo o método 4x1. Você vai ver o Daniel batendo o método aqui, 3x0. O Jefael explicando por que ele entrou. Se não tivesse o volume, ele tinha ficado de fora. Aqui o Marlos, aquele mesmo que postou ali no celular. Aqui ele batendo meta em uma corretora. Aqui ele batendo meta em outra corretora. Aqui o Varn fazendo 10x2. Aqui o João postando seus resultados, seu saque, dando seu testemunho. O Patrício aqui, 3 dias sem tomar um loss. O Márcio batendo 6x1 de meta. O Telmo aqui, batendo suas metas nas últimas 24 horas de trade. O Wesley e assim por diante. Então você entra aqui, baixa o seu e-book e acompanha as aulas aqui do canal, tá bom? Para você ficar inteirado no que está acontecendo. E aí, está acontecendo o que o Cadu falou? Está acontecendo no gráfico que o Cadu falou? Cadu saiu de um ponto, veio buscar combustível e liquidez e está subindo. Ah, Cadu, ele pode retornar aqui? Ele pode retornar? E pode buscar mais liquidez lá embaixo? Pode. Pode fazer o que ele quiser. Mas aqui é um ponto que ele busca liquidez para ganhar força de movimentação. Gente, gráfico é simples. Não significa que é fácil. Por quê? Enquanto você não aprende, ele não se torna simples. Mas ele é simples. Depois que você aprende como é que ele se movimenta, como é que funciona, depois que você sabe ler os movimentos do gráfico, depois que você aprende a ler o gráfico, as coisas vão ficando tudo mais simples, tá? Se tiver alguma dúvida quanto a treinamento, quiser saber mais também, pode mandar uma mensagem aqui para mim, no direct do meu Instagram. Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Me segue lá. Link na descrição do vídeo sobre treinamento. Ainda estamos com 60% de desconto. Costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Aqui você pode acompanhar resultados dos alunos também no EAD, para você interagir. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aí, tá bom? Via direct. Então, ó, gráfico fazendo movimentação. Aquilo que era esperado. Veio buscar a movimentação do gráfico aqui e está fazendo o seu movimento clássico, tá? Vamos sair aqui de Euro GBP, vamos para um outro ativo. Vamos para um outro ativo, o SDJPY. O SDJPY. Olha só como que o SDJPY está nessa região aqui, ó. Então, olha que interessante. Eu vejo uma região aqui, ó. Essa região é interessantíssima para um movimento gráfico, pelo menos uma pequena correção. Aqui vejo pontos de liquidez onde o gráfico quer buscar. Então, a intenção dele, a intenção dele é chegar, pelo menos, nessa região aqui, ó. A intenção dele é chegar naquela região. A intenção dele é buscar aquela região. A intenção é querer chegar naquela região. Mas, aí, tem que ver se ele tem força para isso, né? O ideal é, tem força para buscar essa região? Tem sentido ele ter uma movimentação clássica para ir buscar essa região? Ele tem expectativa clara de buscar essa região? Aí, só a gente acompanhando o movimento do gráfico, entendendo tudo que o gráfico está fazendo, para a gente testemunhar essa movimentação gráfica. O que eu sei é que, por enquanto, ele está nessa micro de alta, buscando fazer rompimentos em região, para buscar liquidez que estão mais acima. Por isso, essa movimentação gráfica que ele faz aqui no fundo, né? Quase um ocói, não está muito claro, mas é quase um ocói, tentando buscar essa liquidez indo na máxima da região. Aparentemente, ele não mostra uma força para isso. Vou fazer um trade aqui, ó, vou fazer um trade sabendo que ele está buscando regiões mais altas. Porém, eu olhando ali, eu não consigo ver uma força excessiva. Então, eu ainda imagino que nessa região aqui, ó, nessa região, pela análise que eu estou fazendo, que ele possa fazer uma correção aqui, tá? É uma ideia de movimentação que eu entendo aqui, que ele venha fazer essa movimentação. Deixa eu pegar mais duas taxas aqui. porque ele não tem uma clareza de movimentação que ele vai sair, assim, rasgando tudo ali naquela região, tá? Eu entendo aqui que é um movimento contra essa tendência de alta. Eu entendo que é uma região que, para ele sair rompendo tudo, ele tem que ter muita força. Então, o que eu faço ali? Eu coloco em risco o meu trade, tá? Eu sei que o movimento que ele quer fazer é vir buscar aqui, ó. O primeiro ponto que ele quer vir buscar é ali. Mas ele tem força para isso? Tem força para isso? Não tem, tá? Ó, eu fiz a minha entrada aqui no fechamento desse candle. Tá vendo, ó? Eu fiz a entrada no fechamento do candle. Por que eu fiz a entrada nesse fechamento do candle? Porque teve um padrão aqui. Estou contra a tendência. Por estar contra a tendência, dá uma olhada. Ele foi lá e fez um doji. Ele fez um doji ainda. Quando ele chegou na máxima da região, eu entrei com duas taxas. Pessoal, eu só entrei com duas taxas porque eu estou certo disso que ele não tem força de sair rompendo essa região. No mínimo que ele pode fazer é um pavio nessa região aqui e eu ficar dentro do trade. Então, tem toda uma técnica para entrar daqui. Não é só porque eu entrei e ele não fez o movimento que eu queria, eu saio entrando com tudo. Não, não é isso. Eu entrei aqui, com o risco de eu tomar um loss aqui na primeira entrada, eu fiz a entrada para as outras duas taxas. Ó, eu estou entendendo que ele está fazendo movimentação de alta. Eu sei que ele está fazendo movimentação de alta. O primeiro ponto para ele corrigir é o primeiro ponto de liquidez. Depois é o segundo ponto de liquidez. Depois é o terceiro ponto de liquidez. Depois é o quarto ponto de liquidez. Enquanto ele não faz movimentações buscando essa região, eu posso fazer pequenas correções com ele como eu fiz aqui e deu muito certo, tá? Deu muito certo. Por quê? Olha só essas movimentações. Por que que o Cadu fez ali uma pequena correção ali? Consegue enxergar isso no gráfico, ó? Consegue enxergar isso no gráfico? É simplesmente eu entender que existem canais de movimentação aqui, ó. Existem canais fazendo movimentos aqui. Então eu consigo, por essa projeção de canais, entender que o preço pode fazer correções enquanto a tendência está a caminho do seu destino. Sabe quando você liga o GPS? Você liga o GPS e fala assim, bom, o GPS onde você quer ir? Eu quero ir nesse ponto primeiro, depois eu quero ir nesse segundo ponto, depois eu quero ir nesse terceiro ponto. Pronto. Já entendi a movimentação, já sei o que o gráfico está fazendo, vou fazer junto com ele, tá? Uma pequena correção aqui de risco, né, contra o mercado. Aqui, ó, Euro GBP, aquela movimentação, eu falei para você que ele ia lá para cima e ele foi. Aqui eu também entendo que ele vai lá para cima, só que eu procurei um pouco, tentar fazer uma pequena correção aqui e deu certo, tá? Um pouco mais arriscado, mas deu certo. Vamos para um outro ativo aqui. GBP JPY. GBP JPY. Gráfico movimentadíssimo nessas regiões, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu vejo o gráfico movimentado nessa região aqui. Fazendo uma pequena movimentação aqui gráfica. Se ele fechar, se ele fechar verde aqui, ó, tem a possibilidade de uma venda, mas ele teria que fechar verde, isso. Tem a possibilidade de uma pequena venda ali. Pessoal, hoje, nós estamos a um dia do fechamento do mês, né? Então, o que vai acontecer com o gráfico? Perdão, tá? Dia de fechamento, próximo ao fechamento do mês. Sexta-feira é dia de pay-all, né? Sexta-feira é pay-all, que é a primeira sexta do mês. Também já início de mês. Então, essa semana, o que acontece com a liquidez do mercado? Ela está uma diminuída. E quando tem liquidez diminuída no mercado, o que acontece com o mercado? Existe mais sombra, existem movimentos mais erráticos. É necessário você ter um conhecimento muito interessante do gráfico. Se você não tiver um conhecimento a fundo, você não consegue fazer uma entrada perfeita na região. Você não consegue absorver a movimentação que o gráfico pode fazer. Olha aqui a entrada que eu fiz, gente. Olha que tranquilidade de movimento. Isso aqui é tranquilidade de movimento. Olha isso aqui, ó. Ponto de liquidez no gráfico. Gráfico já vem nessa região, está buscando liquidez. Quando eu vejo ele próximo ao movimento de liquidez, vejo região, olha aqui o que acontece. Padrão de vela. Ou seja, eu vou encaixando. Gráfico, região, contexto, padrão de vela, volume. Não tem outra coisa a fazer aqui, a não ser fazer uma venda aqui, pessoal. Uma venda aqui, ó. Olha aqui. Olha a região da venda aqui. Está saltando aos olhos. A região da venda está saltando aos olhos aqui. Perdão, pessoal. Perdão. Cadu, esse é um trade que você faria em qualquer outro mercado? Sim, ó. Eu entraria vendido aqui em qualquer outro mercado. Eu entraria vendido aqui em qualquer outro mercado. Eu entraria vendido aqui em qualquer outro mercado. Por quê? Porque eu vou procurar pontos de liquidez. A única coisa que eu sei aqui, que o meu trade, ó, aqui ele é mais curto, porque aqui eu já vou encontrar outros pontos de liquidez. Aqui o meu trade vai ser um pouco mais longo. Aqui o meu trade vai ser um pouco mais longo, como esse segundo. Só que aqui também existe a possibilidade de trade. Por quê? Porque eu estou em binárias. Em binárias eu preciso de uma micromovimentação. Essa é a grande realidade de binárias. Quando eu olho aqui para trás, ó, eu vejo aqui, ó, um fairly gap que pode segurar a minha movimentação do gráfico. Por isso que eu entendo, olha aqui, ó. Se eu tivesse no Forex, por exemplo, eu poderia fazer esse trade, seria um scalping, seria rápido, porque eu sei que daqui para frente, ele poderia subir, porque tem um movimento de fervor e gap aqui, tá? Mas isso não é um trade de Forex, é um trade de binárias. Então, não tem que ficar trazendo só conteúdo de Forex, mas o que eu quero dizer para você é que a visão é Forex e a ação é binária, porque o mercado é o mesmo, são os mesmos gráficos. A única coisa que aqui em binárias, eu vou fazer o scalping. Eu vou fazer o tempo de expiração rapidíssimo. Agora, se eu estivesse lá, por exemplo, no Forex, né, fazendo esse movimento, eu ia esperar, por exemplo, este movimento de fervor e gap aqui, faria uma venda por aqui ou por aqui, e não aqui. Está conseguindo compreender, mais ou menos, por causa dos pontos de liquidez, porque aqui o meu tempo é curto, eu preciso de movimentação. Tanto é, o que eu falei? Olha, ele segurou aqui. Recapitulando, recapitulando, aprenda a saber ler os gráficos para operar suporte e resistência em seu ponto de liquidez. Quando você entender o que é um ponto de liquidez, o que é uma zona de liquidez, quando você entender o contexto do gráfico, que ele vai fazer essas movimentações, você vai compreender o gráfico de uma forma clara, você vai conseguir compreender essas movimentações de forma clara. E o que é o contexto do gráfico? Dentro dessa leitura gráfica que eu falo sempre para vocês, repito para vocês, ensino vocês todos os dias a que eu falo, é você entender que a instituição, por exemplo, o institucional, que eu falo para você, ele sai de um ponto A, ele sai sempre de um ponto A para buscar o quê? Abastecer o seu carrinho para subir. Porque se tem alguém vendendo, para comprar ele precisa de alguém vendendo, para comprar ele precisa de alguém vendendo. Então ele sai aqui do ponto A, vai lá no ponto B, pega o dinheiro e sobe novamente para o preço. Ele vai lá do ponto A, vem para o ponto B, pega o dinheiro e sobe novamente. Essa é a chamada manipulação do mercado, sabe? O pessoal fala muito de ah, o mercado é manipulado. Sim, o mercado é manipulado não pela corretora, é manipulado pelos grandes traders. Quem são os grandes traders? Aqueles que têm o dinheiro na mão. Quem são aqueles que têm o dinheiro na mão? As instituições. Então o Forex, aí o espelho aqui binárias, quando a gente olha para binárias e a gente está vendo o quê? Instituições financeiras que giram trilhões de dólares, trilhões de dólares, trilhões de dólares, o acento foi errado aqui, tá? Trilhões de dólares todos os dias e ele faz o quê? Ele induz você a fazer um movimento para ele buscar. Sabe por quê? O que está acontecendo aqui nesse mercado, por exemplo? O que está acontecendo aqui em GBP, JPY? Ele está instigando os operadores aqui a fazer venda. Ele está instigando os operadores a fazer venda. Só que eu já vi aqui, pela movimentação que ele fez, que na verdade ele está vindo aqui buscar liquidez nessa região para jogar o preço para cima. Por quê? Lá no mercado, para ele vender, precisa ter gente comprando. para ele comprar, precisa ter gente vendendo. Então ele vai começar a buscar o stop da galera que está tudo aqui para jogar o preço para cima. Então ele faz toda essa mitigação aqui, que é justamente essa correção da tendência, para jogar o preço lá para cima. E o que tem a ver isso com binárias? Fica tão mais simples quando eu entendo o contexto do gráfico? Fica tão mais simples quando eu entendo o que o gráfico está fazendo para que eu faça movimentações? Aqui eu já vou pensar em perspectiva de movimentação de compra para depois fazer correções aqui em cima. Então esse é o jogo das grandes instituições. Instituições que eu falo, as instituições que estão mexendo com as taxas de juros. Os grandes mercados bancários, os bancos centrais mundiais. Eles que movimentam as moedas. Por exemplo, aqui tem GBP, JPY. Por que eu estou falando isso para você, pessoal? Para você ficar um pouco mais a par do que acontece no mundo da negociação. Você é um negociador. GBP. O que é o GBP? É a moeda base. O que é o JPY? É a moeda de cotação. Então você tem aqui a moeda base e moeda de cotação. As duas moedas, essa moeda é conhecida como moeda cruzada. Por que é moeda cruzada? Porque não possui o dólar americano. Uma outra forma de você operar, por exemplo, se você quisesse saber melhor se o GBP ou JPY vai para cima ou vai para baixo, você podia fazer uma correlação que as grandes instituições fazem. As grandes instituições vão procurar fazer o quê? As moedas não cruzadas. Então ela vai procurar aqui, ó, GBPUSD e depois vai procurar JPYUSD. Um exemplo, tá? Então olha que interessante. O que que os bancos centrais fazem ou as grandes instituições? Elas pegam as moedas que são base dólar, transformam na negociação para jogar para as moedas cruzadas e nas moedas cruzadas elas fazem as suas negociações de base e cotação na taxa de câmbio de juros que elas querem. Por isso que você vai entrar, por exemplo, em GBP, JPY, às vezes você vai ver muito mais volatilidade e liquidez de tendência do que nos pares de moedas que não são cruzados. Por quê? Porque aí é a chamada manipulaçãozinha das instituições. Elas utilizam pares de moedas cruzadas para fazer grandes movimentações enquanto elas fazem os cercos naqueles operadores, pequenos operadores como eu e você, atrapalhando justamente essa base de entendimento de base e cotação. Mas esse é um assunto que para binárias não vai importar. porque binárias você tem o quê? Você tem movimentação de compra, buy ou movimentação de venda, sell. Não é assim? Você só está pensando aqui em buy, comprar ou vender. É só isso que você pensa. Então você vai ter que procurar liquidez, sell, buy ou então você vai procurar sell liquidity, região de liquidez de venda, sell liquidity ou buy liquidity, região de compra de liquidez. Em binárias, para nós, a grosso modo, resumindo, a gente só precisa disso. Só que se você for lá para o mundo do fórex, aí você vai precisar entender um pouco mais isso aqui quando você quiser fazer grandes movimentações. Mas o porquê que eu estou querendo dizer isso para você? Eu estou querendo trazer um pouco da minha experiência de negociador no mercado para você. Eu consigo traduzir de forma complexa tudo isso que eu estou falando para vocês aqui para os gráficos. Aqui para os gráficos. De uma forma onde você vai entender de forma simples como saber ler o gráfico, como entender os pontos de liquidez para que você faça as movimentações através de teorias e práticas daquilo que o mercado se movimenta ou se move. A grande instituição sabe o que você está querendo fazer. Aquele cara que aperta o botão lá com milhões de dólares movimentando o mercado, ele sabe onde você quer comprar, onde você quer vender. O que você tem que fazer é o seguinte, entender o mercado, saber ler o gráfico para operar os pontos de liquidez nas regiões de esporte e resistência de forma correta. Se você fizer só isso, você sai do rastro dos grandes instituições e pega o céu e cai fora. Lembra que eu falei do leme? Que a gente tem que andar com os tubarões e a gente tem que ser o leme? Então, por exemplo, um tubarão, ele está ali no mercado, né? Está parecendo uma baleia isso aqui, mas é um tubarão, tá? Vou fazer o dentão para você ver aqui, horror, tubarão. Isso aqui é o tubarão. Lembra que eu falei para vocês que a gente é o leme? Quem que é o leme? O leme são aqueles peixes que nadam ao lado do tubarão, que quando o tubarão faz a sua presa, uma tartaruguinha da vida, cai aquele dinheirinho, aquelas migalinhas, aquela comidinha, os lemes vão fazendo o quê? Limpando os dentes, comendo. Por quê? O leme, ele nada junto com o tubarão. Ele não é aquele cardume de sardinha que vai contra o tubarão para ser devorado. É isso que entende, é isso que você tem que aprender. Dá uma olhada aqui o que aconteceu agora aqui, olha o que está acontecendo aqui. O que está entrando aqui? Está entrando pressão de compra. O que eu falei para você que o mercado vinha buscar aqui para fazer uma alta? Está entrando pressão de compra, daqui a pouco esse mercado vai subir, vai buscar liquidez aqui, daqui a pouco esse mercado vai subir, vai buscar liquidez aqui. Então você vai começando a entender o mercado. E aqui quando você chega em binárias, você consegue entender qual é o ponto de liquidez que você pode fazer uma compra, qual é o ponto de liquidez que você pode fazer uma venda, de forma tranquila. Entendendo o gráfico de forma lógica, entendendo o gráfico de forma racional. Aí você vai saber como operar um suporte resistência, você vai saber como operar uma tendência de forma simples. Você vai entender por que aquele suporte resistência que você opera é bom. Você vai entender por que existe um suporte resistência que você não deve entrar porque vai ser rompido. Você vai entender por que tem hora que você coloca um padrão de vela e dá certo, tem hora que você põe um padrão de vela e dá errado. Por que tem hora que você aplica o padrão de vela, tem hora que você não precisa aplicar o padrão de vela. Tudo isso o mercado nos mostra através dos gráficos e é isso que um analista cambial faz. A análise gráfica do câmbio, a análise gráfica da taxa de juros, daquilo que o banco está fazendo, que os mercados, que as instituições estão fazendo. Você é capaz de traduzir toda essa complexidade de forma simples, através de um suporte, através de uma resistência, através de uma tendência, através de movimentações de regiões de lucro, regiões de liquidez do mercado. Aí você faz uma entrada como essa em GBPJPY, tranquilo nessa região. Você faz uma entrada como essa que eu fiz aqui, na correção da movimentação aqui. Lembra que eu falei que ele vinha buscar esse primeiro ponto aqui? Lembra? Vocês lembram no começo da aula que eu falei que ia buscar esse primeiro ponto aqui? Dá uma olhada. Veio buscar ou não? Veio, né? Agora ele vai fazer uma pequena correção, com certeza ele vai romper aqui, para vir buscar mais o quê? Mais esse ponto de liquidez aqui. E assim o gráfico vai trabalhando. Todo dia é igual. Todo dia é igual. Você só precisa saber o que o gráfico está fazendo. Se o gráfico está trabalhando comprado, você vai comprar. Se o gráfico está trabalhando vendido, você vai vender. Se o gráfico está estagnado, você também tem as técnicas corretas de fazer os seus lucros no mercado. A outra entradinha que eu fiz aqui em Euro GBP. Olha aqui. No começo da aula, eu fiz a minha entrada. Expliquei para você que aqui tinha um padrão de vela. Expliquei para você que aqui tinha um ponto de liquidez. Expliquei para você que ele ia sair aqui do ponto A. Por isso que eu gosto de voltar e ficar vendo os gráficos depois do ponto A. Ponto B, para ele fazer o quê? Por que ele ia sair do ponto A para o ponto B? Porque ele vinha fazer o quê? Ele vinha sair daqui, aferir lucro, pegar valor para jogar o preço para cima. E o que aconteceu no gráfico? Responde para mim o que aconteceu no gráfico. Ele fez a movimentação que o Cadu falou? O Cadu fez, né? O Cadu é um adivinho? O Cadu tem uma bola de cristal aqui? O Cadu tem alguém lá na corretora, olhando o gráfico de Euro GBP, falando assim, Cadu, faz a compra aqui que o cara vai apertar o botão, vai comprar, vai jogar o preço lá para cima. É isso que o Cadu tem? Não. O Cadu tem o quê? Conhecimento técnico. Eu sou um analista cambial. Eu sei entender essa complexidade das moedas e transformar de forma simples no gráfico. Entender a região de compra correta, entender a região de venda correta, entender como aplicar um padrão de vela, entender a hora de não fazer uma operação, entender a hora de entrar um pouco mais alavancado no mercado, entender a hora que eu vou entrar com risco no mercado, mas sabendo daquilo que eu estou fazendo. Conseguiu compreender? Eu sei que para você, talvez você está iniciante, talvez você é um trade iniciante, talvez você caiu pela primeira vez aqui no canal. Talvez para você isso aqui seja algo que você nunca ouviu falar na vida. Parece que é algo muito complexo. Parece que tem muita complexidade. Tem muita complexidade. Se você aprofundar, existe. Só que ele é tão simples. É que você tem que transformar essa complexidade em simplicidade. Depois que você transforma a complexidade em simplicidade, aquilo que para alguns soa como fácil, na verdade é simples. A facilidade não existe. Por que a facilidade não existe? Porque necessita de um processo. De um processo para que você transforme aquilo que é complexo em simples. Aquilo que é complexo em simples. É possível? Sim. Se o Cadu consegue, por que você não consegue? Qual que é a diferença do Cadu para você? Nenhuma. Eu sou comedor de arroz e feijão, assim como você é. Da mesma forma, só que o Cadu estudou, tirou toda essa complexidade e transformou em simples. É isso que eu transformo e trago no treinamento. Uma simplicidade onde você consegue entender. Uma simples forma de operar um suporte e resistência é uma tendência de uma forma correta. Onde você sabe ler o gráfico. Você aprende como ler o gráfico. Você aprende a operar nos pontos de liquidez, nas regiões de lucro do suporte e resistência. Você sabe aplicar um padrão de vela. Você vai saber fazer as marcações. Você vai entender por que um suporte e resistência é o melhor suporte e resistência para operar. Você vai entender por que tem suporte e resistência que você não pode entrar porque vai ser rompido. Você vai entender essas movimentações. Para isso, existe o processo. Qual o processo? Processo de aprendizagem. Ninguém vai dormir e acorda sabendo tudo. Você precisa ralar. É do suor do seu rosto que você comerá do melhor dessa terra. Só que você não precisa o melhor do rosto ser através de uma enxada. Você pode usar sua mente. Você pode usar sua mente. Por exemplo, você pode comer do melhor do seu rosto. Não é nada contra, viu gente? Não é nada contra, mas você tem a opção. Você tem o seu cérebro aí, tá? Você tem o seu cérebro aqui, ó. O miolinho. Os miolinhos estão aqui do seu cérebro, tá? Você pode raciocinar e pensar. A partir do momento que você raciocina e você pensa, você pode trabalhar com o raciocínio. Ou você também pode ganhar o seu dinheiro na sua vida com uma enxada, tá? Com uma picareta, sei lá. Tem alguma coisa contra? Eu tenho alguma coisa contra esse trabalho? Não, gente. Na minha juventude, pagar faculdade, essas coisas. Pô, se eu contar a minha vida, já ralei muito pesado na vida. Só que eu consegui, através do conhecimento, dos estudos, da busca por saber o que fazer da minha vida e ter consistência naquilo que eu busco, transformar o meu ganho, o meu suor do meu rosto, que era manual, no cerebral. Então, o mercado, gente, ele não é braçal. Ele é cerebral. Compreendeu? Eu não vou conseguir ganhar dinheiro nesse mercado pela força das minhas mãos. Eu não vou ganhar dinheiro nesse mercado pela força que eu emprego nas minhas mãos. Diferente de outros mercados que eu posso trabalhar e ganhar meu dinheiro, meu sustento, consorre o meu rosto pela força das minhas mãos. Mas aqui não é pela força das suas mãos, entenda isso. É pela força do seu raciocínio lógico. Pelo que você tem dentro do seu cérebro. Então, se você não estudar, se você não sair do lugar, não pôr o bumbum na cadeira e estudar, você não consegue ter esse entendimento. Tá bom? Cadu fez o Euro GBP aqui, ó, entradinha de compra. Expliquei pra você o que ia acontecer e aconteceu. O SDJPY, ó. Cadu explicou o que ia acontecer pra você. Vinha nesse primeiro ponto de liquidez aqui e veio. Tá vindo mais abaixo. GBPJPY, ó. Ele ainda não rompeu essa região. A hora que ele romper essa região, ele vai buscar lá em cima os pontos de liquidez. Tá? Simples, prático. Tentei trazer uma complexidade, mostrar alguma coisa do mercado pra você. Da forma complexa, como eu consigo transformar em forma simples e mostrar pra vocês de forma clara no treinamento. Às vezes o Cadu dá uma acelerada na aula pra você entender que existe complexidade. Mas, às vezes, o Cadu vem aqui e faz tão simples a aula pra você entender que existe simplicidade. Então, essa síntese que o Cadu faz é que eu trago no treinamento um método onde, passo a passo, você consegue entender como operar um suporte e resistência. Como operar uma tendência de forma simples, objetiva e lucrativa. Tá bom, pessoal? Não quero me alongar mais, vou ficando por aqui. Você que quer vir pro treinamento, quer aprender de verdade como funcionam os mercados? Quer ser lucrativo? Quer parar de entregar dinheiro pra corretora? Quer entrar nesse processo de ensino, de aprender como é que se funciona? Quer realmente viver do mercado por mérito seu? Por mérito seu? Porque eu só vou dar as ferramentas, só vou mostrar pra você como é que você faz. Você vai lá e vai pescar. O treinamento tá aí, o link está na descrição, os links estão nas redes sociais minhas aí, nos links, no link aí do YouTube ou na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Você que continua aqui no YouTube, continue assistindo as aulas, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Não esquece de deixar um like, não esquece de ativar as notificações, de deixar um comentário. Tudo isso ajuda o canal, ajuda o Cadu a entender que você realmente está recebendo algo que pode te ajudar pra sua vida, a mudar sua vida, porque eu quero entregar valor pra você. Eu quero entregar valor. Eu quero entregar conteúdo de valor que possa mudar a sua vida, como já mudou aí de muitos e muitos alunos, tá bom? Eu te vejo amanhã então, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto